Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Vamos ver aqui o vídeo que o Rodrigo... Super Xandão parou com o suco. Vamos ver o que o Rodrigão achou da minha escolha. Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. Alexandre Caron, a.k.a. Sabe meu nome, filha da mãe. Super Xandão, a.k.a. o último herói da Terra, está abandonando o suco. Ele está parando de utilizar esteroides de um bolizante. Rodrigo Góes postou o vídeo e o seu agora vai ver. Ele postou um vídeo em seu Instagram, muito interessante, contando para todos sobre como está a sua jornada. Vamos reagir a esse vídeo agora. Ok, Super Xandão. Talk to me. Galera, uma palavrinha aqui rapidão com vocês. Tem muita gente que ainda está questionando a respeito dos hormônios, como está a minha trajetória. Galera, de fato, eu parei com os hormônios. Eu estou utilizando a texta em gel. Nas minhas lives também eu venho mencionando isso já tem bastante tempo, né? Da minha insatisfação com os hormônios, porque eles estavam me fazendo mal. A mensagem aqui é para motivar vocês a seguir o caminho de vocês naturalmente. Lucas mandou cinco reais. Jesus, Mary and Joseph. Jesus, Maria e José Alexandre Caron, a.k.a. Super Xandão. Muito obrigado por essa mensagem. Sua cabeça é desproporcional, Xandão. Ô, Biel, tudo no Xandão é desproporcional. Minha inteligência é desproporcional. Meu bíceps, o tamanho dele é desproporcional. QI, desproporcional. 190. Tudo é desproporcional. É roubado. A coisa é roubada. Por isso que eu deixo todo mundo ansioso. Você vê? Antimundo. Xandão é antimundo. Eu sou... Minha natureza é ser desproporcional. Tem jeito. É desproporcional. Shape de geladeira, desproporcional. É tudo desproporcional, irmão. É assim que é, velho. Beleza? É muito importante que o influenciador de grande porte se manifeste. Por que ele está usando a texto em gel? Por que ele está passando por uma espécie de desmame? Sua peixandão utilizou esteroides injetáveis. Não vai ser tão fácil recuperar o eixo hormonal. Mas, sem dúvidas, ele e o médico estão no caminho. Droga. Eu vou conseguir. Cara, assim você vai me fazer chorar. Quando a gente é mais novo, a gente pensa que o mundo é de uma forma. Só que, na verdade, não é bem daquele jeito que a gente pensa. A gente age muito na emoção. O ego fala mais alto. A vaidade toma conta. As pessoas vivem muito de ilusão. O Instagram é uma vitrine onde as pessoas exibem diversas fraudes. Muita gente acha que para ser feliz precisa conquistar algo parecido com aquilo. Só que as pessoas não entendem como funciona o processo, né? Não entendem que a gente vive num mundo de interesses. Pessoal, aí ele disse tudo. Principalmente na era dos influenciadores fitness. Quem não lembra quando o Japamorfo decidiu parar? Infelizmente, ele não conseguiu. O erro dele foi ir cold turkey. Como eles dizem nos Estados Unidos. O que é ir cold turkey? Você simplesmente parar de uma vez. É, ele fez isso daí. O Japamorfo falou isso pra mim, inclusive. Foi uma decisão... Ruim, né? Não dá. Não dá pra fazer isso não. O Japamorfo, e no caso do Japamorfo, é bem mais complicado que o meu ainda. Porque o Japamorfo, ele usa hormônio há mais tempo do que eu. Ele tem nível de performance absurdo, né? Só vê o shape dele. Ele é um atleta. É nível pró. O moleque é brabo. Então, ele tem uma trajetória maior usando o suco. O que que ele fez? Ele cortou de uma vez. Não tem como. Não tem como o cara se sustentar fazendo isso daí. A cabeça dele entra literalmente em parafuso. Não dá. Eu tô fazendo o desmame dos hormônios, ó. Tem vários e vários meses. Eu fui cortando aos poucos. Então, um exemplo. Eu utilizava, vamos supor, quatro hormônios. Eu utilizava quatro tipos de hormônios diferentes, certo? É... A testosterona, mais três hormônios. Sei lá, o GH. O GH eu cortei logo no começo porque tava me adormecendo todo o braço. Eu usei por pouquíssimo tempo. A trembolona, eu cortei rápido também porque começou a abalar o psicológico, né? Que eu falei pra vocês. Os outros hormônios, eu fui cortando aos poucos. Então, por exemplo, de quatro hormônios que eu tava utilizando, cortei pra dois. Tirei dois. Fiquei só com dois. Então, eu utilizava uma testosterona e uma primobolã. Ficava usando isso daí. Fiquei um bom tempo só na testosterona e na primobolã. Fiquei vários meses nisso, tal, tal, beleza. Depois tirei a primobolã, fiquei só na testosterona. Que era o enantato, no caso, que eu usava. Utilizando o enantato, eu fazia um ml e meio na segunda e um ml e meio na quinta. Fiquei um bom tempo fazendo isso. Só isso, tal. Passando o tempo, passando o tempo. Fortalecendo o meu psicológico. Indo aos poucos, né? Indicando pro meu corpo e pro meu psicológico o caminho que eu estava tomando agora, né? Pra ir me adaptando. Beleza. Depois eu diminui a quantidade. Em vez de tomar um ml e meio, passei pra um ml segunda e quinta. Depois, passei pra um ml uma vez na semana. Depois, meio ml uma vez na semana. E depois eu entrei na texto em gel. Então foi assim, eu fui fazendo dessa forma. É podando aos poucos. Não dá pra tirar tudo de uma vez. Só que a minha trajetória com hormônios foram... Foi curtíssima, né? Eu usei aí... Eu fiz pouquíssimos... Eu fiz de protocolos com camins, que eu fiz acho que dois ou três protocolos só com ele. Cada protocolo tinha cerca de dois meses de uso. Então, tipo assim... Eu não tô usando faz vários e vários anos da minha vida. É pouco tempo ainda, né? Então vamos ver se eu vou conseguir recuperar 100% natural, né? O eixo. Se não der certo de recuperar 100% natural o eixo, se a minha testosterona ficar desequilibrada, aí eu vou ter que trabalhar com a reposição. E aí eu vou fazer reposição em gel. Aí eu vou utilizando o gel que é pra ter qualidade de vida. Só. Seria impossível para ele. Mas lembra que ele diz que muitos se escondem em segredinhos sujos. Muitos urinam sangue, perdem fígado e rins e ninguém sabe disso. Dá uma olhada nesse trecho. Aí, pô, desde quando eu comecei a competir com 17, 18 anos, isso já vão fazer 10 anos, 9 anos, competindo. Já vi várias pessoas fazerem hemodiálise, perder fígado, entrar pra fila de transplante, o cara chegar pra mimijar sangue, já passei várias coisas também, tô vivo por Deus. É embaçado. É embaçado. É dessa honestidade aí que a gente precisava. Mais pessoas como o Japa deveriam propagar essa mensagem aí, dos efeitos colaterais, pras pessoas entenderem onde que elas estão pisando. Porque vocês podem ver, existe uma desproporção brutal em relação aos hormônios. Tem uma cortina de fumaça a respeito desse assunto. Ninguém fala com veemência, com clareza, de maneira cristalina, sobre os efeitos colaterais que isso daí causa, né? As pessoas que passam por problemas, os atletas também não ficam falando, ah, eu passei por essa situação aqui, foi difícil, tive que fazer uma cirurgia, tive que fazer tal coisa e tal. É complicado. São poucos que falam, pouquíssimos. Tive síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, tudo isso por causa do esporte, então... É, sempre vem um preço, tem um preço. O cara quer ter performance, vai ter um preço, não tem como. Não sei se eu vou continuar competindo, não sei se eu, eu não tô tomando mais nada, desfiz o patrocínio de hormônio, porque nunca me, nunca fiquei feliz de ter patrocínio de hormônio, sabe? Cara, o que eu tenho que influenciar a molecada a fazer, sabe? Não, já tá consciente. Continuando. Existe um motivo pelo qual as pessoas propagam sua própria imagem, dando mais valor ao seu próprio físico e outras coisas que são efêmeras e passageiras, como a gente sabe, afinal de contas, o nosso corpo vai ficar aqui. O que vale sempre, em primeiro lugar, o que sempre valerá, é o espírito. Eu tô fazendo o caminho reverso, eu tô utilizando a testo em gel sob recomendação médica. O meu médico me disse que eu tô fazendo a coisa do jeito mais saudável possível, que a testo em gel vai me beneficiar e vai melhorar a minha qualidade de vida. É só pra você... A testo em gel, ela ainda afeta a sua produção natural, mas ela é menos invasiva e mais saudável que a testo injetável. A testo em gel pode sim deixar os níveis hormonais de xandão adequados. O processo de parar de usar o suco é muito difícil. É complicado mesmo. E é isso daí que o Rodrigo Góes tá falando. O que ele tá falando foi a mesma coisa que o médico falou pra mim. Meu médico foi bem claro. Ele falou, olha, o meu médico, o que meu médico falou pra mim? Ele falou, xandão, não tem... Quando eu cheguei pro médico, pro meu médico, eu falei, doutor, eu quero parar com os hormônios. Quero cortar isso daí. Tudo, eu falei, inclusive. Eu já quero cortar. Eu tava, nessa época que eu falei isso pra ele, eu tava utilizando meio ML de Nantato por semana. Chegou um momento que eu percebi que eu tava bem pra fazer isso, eu falei, olha, eu quero fazer isso. O meu médico falou assim pra mim, xandão, eu apoio você 100% em cortar os hormônios. A testo injetável é tóxica. No entanto, eu não recomendo que você tire a testosterona. Vai pra testo em gel, pra você manter sua qualidade de vida. Ele falou, o meu médico disse que não tem o porquê de tirar o hormônio. Ele disse que a testo em gel é saudável, é algo que vai me ajudar. Então, o que eu pretendo fazer? Eu falei pra ele, beleza, doutor, ótimo. Que bom que a testo em gel é menos agressiva. Eu vou utilizá-la até eu entender que eu tô bem, que meu corpo tá estabilizado. E daí, se for possível, eu quero tirá-la também. Pra ficar sem nada. Depois, quando eu tiver lá nos meus, pô, sei lá, 38, 40, 42 anos de idade, que naturalmente a testo vai cair, aí a gente pode fazer uma reposição. Então, pelo menos, em tese, a ideia é essa. É conseguir fazer isso. Vamos ver como que meu corpo vai reagir. Porque é que nem o que o Rodrigão falou também. O processo é muito difícil e não dá pra saber como que tá o meu eixo. Tem que dar tempo ao tempo e ver como que o meu eixo vai se comportar diante disso. Muitos não conseguem. Muitas vezes o suco é um caminho sem volta. O shape te vicia. O suco vicia. Quando você... Vicia e muito. Vicia e muito. Claro, o seu físico muda completamente. Gustavo mandou 5 reais. Densidade, força, disposição. O suco hipnotiza. E ele não te deixa ir embora tão facilmente. Entenderem que tudo tem um preço nessa vida. E as coisas são complicadas. A gente precisa tomar muito cuidado quando vai tomar uma decisão como essa, tá? O caminho natural sempre será a melhor forma, a mais saudável, a mais prazerosa de você. Desculpa. O Rodrigão adora. Pausa. Eu entendo a empolgação dele, pô. Eu entendo. Realmente. Almas. God damn it, super xandão. Eu estou muito orgulhoso de você. Conquistar o seu físico, né? Busque em primeiro lugar. Tamo junto, Rodrigão. Brabíssimo. Inclusive, eu tenho que dizer aqui também que a minha ideia de parar com o suco sempre esteve na minha cabeça. Era algo que já estava me desagradando fazia tempo. E, coincidentemente, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu reagir ao primeiro vídeo do Rodrigo Góes aqui na live, ele tinha cerca, se me lembro bem, de 80 mil inscritos no canal dele. Hoje ele está com um milhão aqui, ó. Ele tinha cerca de 80 mil inscritos. E, quando ele surgiu falando a respeito de ser natural, isso daí também serviu como motivação pra mim. Então, agradeço aí ao Rodrigo Góes também pelo excelente trabalho que ele vem realizando, porque, com certeza, ele está influenciando muita turma pro bem. Isso daí é uma baita influência positiva. Por isso que eu sempre gostei do conteúdo dele. Por qualidade de vida. Não busque viver em torno do seu próprio ego, massageando o seu ego, estimulando a sua vaidade. Isso daí vai fazer com que você erre. Na vida não tem botão de resetar. Depois que a gente toma determinadas decisões, a gente vai ter que enfrentar os colaterais delas. Eu tenho muita galera que tá falando Ah, o jeito que o tio não mudou, etc. Sim, galera, e provavelmente vai mudar muito mais. A questão é que eu tô perfeitamente feliz com isso. Quando eu parei de utilizar os hormônios, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Aquilo realmente não fazia bem pra mim. Graças a Deus, eu percebi rapidamente que aquilo realmente não era feito pra mim. Eu já sabia que, de repente, que aquilo não ia ser bom pra mim. Mas eu fiz o teste. Eu tava passando por um outro momento da minha vida, era uma outra fase, os meus pensamentos eram outros. Inclusive, eu achava até que eu ia competir. Pessoal, é muito importante que vocês aí não se comparem com os juicers. É, isso aí. Não pode fazer comparação. Esse aí é o problema do Instagram. A galera vê o instantâneo, a foto, o momento, o vídeo gravado, o momento de um treino, o cara lá, gigante, seco, treinando. Aquilo atrai. Aquilo ali atrai a pessoa, né? A vaidade, estimula a vaidade. É um gatilho no cérebro do indivíduo. Então, ele se senta atraído por aquilo. Acha o máximo, entendeu? É ilusão. É ilusão. É ilusão. E cuidado com os juicers. Muitos vão tentar te drogar. Eles prometem muito. Palmeirense e Angula nos fecharem em dois reais. Amanhã tem palmeiras com sal. É isso aí, com sal. Amanhã vamos apostar um dinheiro aí, com sal. Entendeu? Vamos aí perder uma grana, queimar dinheiro fiduciário do demônio, com sal. São meus gados com sal. Vai, Palmeira! A verdade é o que fere. Tem físicos que são impossíveis de serem conquistados de forma natural. Sim. E é aí que o suco bate na porta. O suco te chama, resista. Cuidado com suas companhias. O suco tem um preço alto. E os colaterais são inúmeros. Mudou. Eu realmente retornei ao meu eu verdadeiro e vi quais eram as minhas prioridades, de fato. Todo mundo aqui já é grandinho o suficiente pra saber que cada pessoa é dona do seu próprio nariz. Esse é o meu relato. Essa é a minha história. Vocês são livres pra tomarem quaisquer decisões que vocês queiram. É justamente pelo fato de vocês terem essa liberdade de tomarem as decisões que vocês precisam de responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade não existe. É conversa fiada. A gente acaba se aprisionando. Então, eu tô dizendo tudo isso pra vocês pra falar o seguinte. Eu, graças a Deus, me sinto muito bem com o meu corpo do jeito que ele é. E se for pra eu ser forte, eu só quero ser forte do jeito normal, natural, aquilo que estiver disponível pra mim. disponível na minha genética, no meu corpo. E tá tudo certo, tá perfeito. Na minha vida, eu tenho muitas outras prioridades e, com certeza, uma delas é a saúde. Não, em primeiro lugar, a estética, o físico. O foco dessa mensagem é justamente pra que vocês entendam que viver massageando o ego de vocês e desejos que estão diretamente ligados à nossa carne, àquela camada mais superficial de cada ser humano, é fraude. E pode te levar pra caminhos aí que são realmente muito ruins. Então, fica a conscientização aí pra quem entendeu a mensagem. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Eu só preciso fazer mais uma coisinha, superchandão. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto. Fico feliz, cara. Fico feliz. É muito importante saber que você gostou aí da minha decisão, que você achou bacana, as minhas palavras, que você acha que isso daí tem valor. Isso daí me motiva mais ainda. Serve muito como motivação. Muito obrigado. Que bom. Conselhos fenomenais. Hoje em dia, falta isso, né? Hoje em dia, a galera aí fica estimulando todo mundo pra fazer merda, coisa errada. e quando aparece uma pessoa... Não tô falando porque sou eu, tá, galera? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que quando aparecem pessoas como o Rodrigo Góes, como o Japa Morpho lá, que foi sincero e honesto e falou também sobre a questão lá do... É importante, cara, você ver que tem pessoas ainda que compreendem isso e que estimulam e que também parabenizam as pessoas. Isso daí estimula todo mundo a acertar. Da mesma forma que o ser humano ele é estimulado a errar, ele pode ser muito mais facilmente estimulado a acertar. Certo? Então, tipo, isso daí é bom, é bacana, serve de motivação pra nós. E mentalidade. Pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com Chris Bambstead. É isso. Enquanto a galera fizer comparações, isso daí é uma maldição que você carrega. Enquanto você for egocêntrico, vaidoso ao extremo e você se comparar com os outros, irmão, isso daí vai te aprisionar num negócio que é loucura. De verdade. Se desapeguem disso. Desapeguem. A partir do momento que você se desapega disso, cara, sai um peso das suas costas. A gente fica apegado com tanta coisa idiota sem perceber que vocês não têm nem noção, cara. De verdade. Tem tanta coisa idiota que a gente se apega, coisa efêmera, superficial. Eu não tenho o menor sentido. Ciba! Pare de se comparar com o Ramondino. Eles são atletas excepcionais. Os caras foram feitos pra isso daí. E outra. Foi decisão deles. Isso aí é uma decisão deles e eles também terão que lidar com colaterais. Tudo tem um preço na vida. O almoço não é grátis, não. Mas eles amam o suco. Eles fazem amor com o suco e de forma vigorosa. Essa é a decisão deles. E no fim do dia, a decisão também é de vocês. Mas conheça tudo que está por trás do mundo do suco. Não é só sunshine and rainbows. É isso aí. É um lugar muito maluco e maluco. E eu não me importo quanto duro você é, vai te derrubar e te derrubar com o seu dedo. 5 reais. E mantém-se lá se você deixar. Vocês entenderam o que eu disse? É um quote de Rocky. O mundo não é só arco-íris e raios de sol. É um mundo cruel e muito ruim. Ele pode te deixar de joelhos se você deixar. Beleza? Então, fica aqui a dica. Muito obrigado, Superchandão. Estou muito feliz com o seu... Obrigado você, Rodrigão, pelo react aí, pelas palavras. Eu fico muito mais feliz em saber que você também ficou feliz com a minha decisão. ...comentário. E se você quiser usar o suco, se você está decidido, procure um médico. É isso aí. Faça tudo com acompanhamento pra não ter perigo de errar. Faça exames de sangue e faça exames cardíacos. O suco sempre tem um preço. O depoimento que mais me chocou até hoje foi o de Japa Morph. Quem quiser ver esse vídeo tem um link aqui embaixo. E esse aqui é o Instagram do Alexandre Caron, a.k.a. Superchandão. A foto. Presidente. Ó, a foto. Alguns seguidores afirmam que o físico dele mudou. Vocês são loucos? Esse m**** looking like he just came out the happy-bolic time chamber. This motherfucker looking like he just came out of the same machine Captain America came out of. As pessoas exigem muito dos influenciadores. As pessoas exigem muito de si mesmas. O físico dele ainda está fantástico. Tá nada. Acho. Tô. O meu físico foi aquilo lá que os caras viram lá no treino do cavalo. Já mudou bastante já, né? A definição já é outra. Já muda bastante coisa. Mas eu tô... Bom. O que eu posso falar até agora do meu físico? O que foi que eu notei? A definição mudou. Lógico. Isso é óbvio. Quando você tá tomando suco, você tá fazendo a dieta, treinando, fazendo cardio, você fica mais rasgado. A definição mudou. Até porque também minha dieta de final de semana é livre. Eu como o que eu quiser, faço o que eu quiser. Eu não fico encanado com isso. O meu volume diminuiu um pouco. Basicamente isso. Me pesei hoje. Tô com 94 quilos, quase 95. Só que eu não me pesei em jejum. Se eu me pesar em jejum, provavelmente eu devo estar com uns 93 quilos. Isso aí. E a minha ideia é perder um pouco mais de peso, inclusive. Sei lá, manter aí uns 90 quilos. Ficar na faixa de uns 90 ali. Então é isso. O bíceps tá aqui, ó. O bíceps... Ó. Deu uma diminuída também. É isso. É aí, ó. Provavelmente agora o meu bíceps deve cair pra quanto? Eu tava com 46, 46... Não, eu tava com 47 de braço. Agora eu devo já estar aí com... Devo ter perdido uns 2... Ah, não sei, velho. Precisava de uma fita. Eu não sei falar. Depois eu meço e eu falo pra vocês. Tá aí. Só que é o seguinte, meu corpo ainda vai mudar mais, tá? Meu corpo ainda vai mudar mais, né? Tem... Quanto tempo que eu tô na testo em geral, hein? Tem uns 2 meses já? Novembro, setembro. É, por aí. Se não tem 2 meses, vai fazer 2 meses aí já. Não sei direito. Mas já tem algumas mudanças aí, né? Acontecendo. É isso. Melhor que 99% da população. E ele está conseguindo fazer isso com uma dose mínima de testosterona. É em gel. Então, pra que vocês compreendam, pessoal. O Super Xandão... Opa, que de presidente, rapaz? Dito. Xandão. Tá mais lindo do que já é com essa camiseta. Você gostou da camisetona regata do Super? Essa aqui é regata... Essa regata aqui é coleção nova. Da ARMY lá, ó. Jesus, kid. Aqui a gente vê... Olha só o tamanho desse cara. E o cara... Não, mas aqui nessa foto... Quando eu tirei essa foto aqui... Eu estava utilizando ainda hormônio. Aqui meu rosto estava até mais... Olha o meu rosto como estava mais inchado aqui, ó. Estava mais largo. Aqui eu estava... É porque eu uso foto antiga para postar lá que a live está on, né? Eu não sou... Eu não sou muito de ficar tirando foto. Aliás... Eu não tiro foto nenhuma, na verdade. Eu nunca... Nem na época que eu estava hormonizado eu ficava mostrando o shape. Eu nunca gostei disso daí. De ficar mostrando. Não tem. O único vídeo meu que eu estava mostrando... Estava mostrando, assim, o shape... É isso aqui, ó. Obiceps já vimos. Queremos ver o gigante guerreiro. Ah, você quer ver o meu saco, né? Aqui eu estava utilizando... Se eu não me engano, eu ainda estava utilizando 1ml de enantate e 1ml de primobolan. Era isso que eu estava utilizando aqui. Ou... Ou... Eu já tinha cortado a primobolan e estava fazendo 1ml de enantate na segunda ou 1ml de enantate na quinta. Estava fazendo isso daí. Alguma dessas duas coisas eu estava fazendo nessa época aqui. Dá para ver que eu estava maior aqui. Eu estava mais inchado, ó. E o rosto estava mais inchado também. Está diferente de agora. Então, tipo, a única vez que eu mostrei mais shape assim mesmo foi... Tipo, aqui, ó. É isso aqui? Não, isso aqui foi da evolução. Olha o cabelo do Super. Olha isso. Olha, olha, olha. Olha o Super. Hã? Oitava série. Olha! Oitava série, velho. Olha essa camiseta patética. Ai, cabelinho encaixiado. Parecendo um tanso. Aí, aqui... Aqui o bagulho era louco, hein? Coisão super chato e 2 reais. Que bagulho era louco? Comprar na grote. Aqui estava... Aqui estava... Estava sendo... Estava me preparando aqui para virar o super homem. Nessa época aqui, eu pesava por volta de 86, 87 quilos. De qualquer forma, aqui eu tenho certeza que eu tinha entre 22 e 23 anos. Aqui foi quando eu fiquei conhecido, ó. Que foi... Nessa época aqui, eu utilizava já um ML de enantato por semana. Só texto. Eu fiquei lá. Estourei na internet aí. A galera conheceu. Super e tal. Aqui eu pesava por volta aí de uns 87 quilos. 88, ó. BF estava mais baixo. Nunca fui de mostrar shape na internet. Nunca gostei de mostrar corpo, tá? Às vezes que eu mostrei meu corpo foi porque acabou virando um trabalho, né? Então, na época que estava harmonizado, às vezes mostrava uma coisinha ou outra só, mas nunca gostei de ficar mostrando, não. Aí o que aconteceu? Aqui! Naquela imagem que acabou de passar ali que vocês viram, eu já divulgo já, irmão. Eu estava tomando trem bolona e eu estava treinando com o Ramondino naquele dia. E o meu shape estava assim, ó. Nessa época aí. Aqui, ó. Estava desse jeito aqui, ó. Primeiro protocolo usando trem bolona que eu fiz. Então, óbvio que você vê, né? O ombro, tipo, mais fatiado. É que aqui a imagem também não ficou muito boa. Bastante luz, né? Mas dá pra ver que estava... Ó. Aqui eu tinha 45 de braço nessa época aqui. Com esse condicionamento aí, ó. Só que dá a impressão até que eu sou maior, né? Não parece. Tipo assim, é porque quando você fica definido, você fica com uma densidade por causa da trem bolona, o que que acontece? A impressão que passa, principalmente em vídeo, é que você está maior. É diferente de ver o cara pessoalmente, entendeu? Porque trem bolona é foda. A trem bolona é um negócio de louco. Na primeira aplicação, você já começa a sentir já a diferença. Aquilo lá é coisa do demônio mesmo. Você seca e cresce ao mesmo tempo. É doideira. Aquilo lá é doideira. A sensação que eu tinha quando eu tomava trem bolona é que literalmente a gordura do meu abdômen, ela estava sendo sugada, chupada assim, entendeu? Você se... Cara, é uma coisa absurda. Você sente que está sendo sugada assim, ó. Sua gordura. Tem alguma coisa ali que parece que está sugando ela. Então, isso aqui foram as únicas vezes que eu parei para mostrar shape. Entendeu? Não fui de ficar mostrando, não. Aí depois eu parei de tomar trembo, como eu falei para vocês. Certo? E... Fui cortando. Depois disso, eu fui cortando aos poucos os hormônios, né? Como eu falei para vocês aqui, ou eu estava utilizando um ml e meio de enantato segunda e quinta, ou eu estava usando um ml de enantato e um de primobolã. Um desses dois. Então, ainda estava hormonizado. A única coisa que tem de... A única coisa que meu físico tem de... de genética que eu vejo assim como boa, boa mesmo, que você fala assim, o cara é diferenciado, é isso aí só também. É bíceps, tríceps e antebraço. O resto... Jesus, kid. Então... Só braço. É braço. Assim... É bra... Eu treino perna, meu braço que evolui, porque eu pego as anilhas e fico colocando lá no... no negócio. Acaba que eu treino mais braço do que perna. Tipo assim, não dá para entender, velho. Sai do treino de perna, é meu bíceps que está inchado. Ah, vai tomar no cu, mano. Sai do treino de peito, é meu tríceps e meu bíceps que está extremamente inchado. Vai treinar ombro, é o braço que está... Vai treinar dorsal, é o braço que fica... Não dá para entender essa porra, não. A gente tem que parar... Vai tudo para o braço essa merda. ...de se cobrar tanto. O Super Xandão está indo bem, seguindo o caminho natural. Ele treina pesado. Aí, ó, essa foto aqui é atual. Essa daqui é atual, ó. Olha a diferença, ó. Olha a diferença no braço, ó. A qualidade aqui não está tão boa, mas dá para ver claramente, ó. Meu antebraço diminuiu, o braço já não é mais o mesmo. Você vê que a qualidade muda, ó. Você vê que já é uma coisa mais próxima de algo normal, assim, ó. Já está diferente, já. E vai conseguir manter um bom volume de massa muscular. E o meu rosto afinou. Está afinando, de novo. Está voltando para o normal. Por quê? Porque ele tem uma boa nutrição e se dedica aos treinos. Isso daí é verdade. Eu sou dedicado, eu sou disciplinado. Eu não importo o que aconteça. Eu estou treinando, não tem dessa. Final de semana, sábado, eu como lá as coisas que eu gosto, eu como umas porcariadas, mas eu treino, eu faço o meu cardio, eu não paro. Pessoal, é sim possível você conquistar um físico fantástico sem o uso do suco. Mas não se compare com o Joicers, porque é surreal o quanto de músculos é possível ganhar com o uso de drogas. Há certo tempo atrás, eu fiz esse vídeo aqui. E nesse vídeo, eu mostrei por A mais B o porquê o suco é uma vantagem tão desleal quando comparado com pessoas que não utilizam. Não, é ridículo. Não é? Tipo assim, é desleal e é ridículo. Eu falo por experiência própria. É ridículo. Hoje, eu me vejo treinando hoje e eu não consigo entender como que tomando suco eu era tão forte que nem eu era. Cara, eu agachei com 220 quilos, cara. Oh, sem brincadeira. Mano, tipo assim, quem aí toma hormônio e agacha pesado, um dia provavelmente vocês vão agachar com 200 quilos também. Vocês vão ver o que que são 200 quilos. é um negócio doido, cara. 220 quilos, irmão. Cara, não faz sentido. É uma força absurda. Supino, supino, eu não tenho força pra supino. Por algum motivo eu não consigo ter força no supino. Cara, eu fazia supino com tipo assim, 170 quilos. Era uma coisa absurda pra mim, porque eu nunca tive força pra supino. Tá ligado? Meu peitoral, inclusive, era uma deficiência do meu físico. É ainda, né? Meu peitoral, ele não acompanha o resto do meu braço. Não acompanha. Mas tipo assim, é uma força totalmente desproporcional. Rosca alternada lá, pegava o halter, pô, fazia rosca alternada com 30 quilos cada braço de boa ali, ó. Mano, tipo, hoje se eu for pegar 30 quilos cada lado, eu vou me machucar. Não tem como. A força aumenta muito. Mas, claro, não é que o suco faz o milagre. Ele tem ali um milagrinho, mas eu sempre treinei e me alimentei da forma correta, né? Então, eu sempre treinei forte, sempre fiz progressão de, sempre fiz a progressão de carga. Então, quando eu coloquei o suco na equação, aí o negócio, aí, subiu muito. A força aumentou muito. Na literatura, existem... E hoje, como eu tirei o suco, cara, minha força caiu literalmente pra metade. Tem nem comparação, velho. Tem nem comparação. A energia no treino é diferente, a sua força, tudo muda. Tudo muda sem o suco. Tem como. Estudos de pessoas que se... Não dá pra comparar isso aí. Sequer treinam, mas usam suco e ganham mais músculos de quem treina natural. Então, realmente, é por isso também que o suco é proibido em todos os esportes. A vantagem é surreal e não deve... É, exatamente. Se não fosse assim, não seria proibido, né? Nos esportes. Tá aí. Não precisa ser tão bom entendedor pra perceber isso, né? É, Visser, tolerada. Natural é o caminho. E é óbvio que eu quero todos os atletas competindo de forma natural. Não me refiro ao bodybuilding. Falo de futebol, natação, né? Nós temos que buscar a melhor versão de nós mesmos. pra tudo, pra tudo. Eu já vi relato de jogador de futebol que eu esqueci o nome da droga que alguns deles utilizavam. Eles... Como era? Eu não lembro... Eu acho que eles tomavam. Era uma coisa que eles tomavam lá antes do jogo. Eles conseguiam ficar correndo o jogo inteiro sem cansar. Não, não era efedrina, não. Não era efedrina, não. É outra coisa... Eu não vou lembrar o nome agora. Eu não vou lembrar. Se em outro momento eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas eu tenho pessoas próximas de mim que jogaram fora, jogaram futebol em outro país. Pra time de outro país. Na Grécia, Itália, tudo. E ele comentou comigo um dia que tinha muito jogador que antes do jogo tinha lá um produto que eles tomavam... Tomavam... Esse produto que eu não lembro o nome. E os caras conseguiam correr o jogo inteiro sem cansar. Então, tipo assim, olha que doideira isso. Isso daí também... Tem lutador de boxe que usa isso daí também. Que é pra não cansar durante os rounds da luta. Tem um monte de coisa que o nego pode utilizar pra burlar a sua genética, aos seus limites naturais. Muita coisa, velho. Muita coisa. Os esportes hoje em dia estão lotados de suco. O ciclismo... É tudo suco, velho. Olha o tamanho da perna dos caras que praticam ciclismo... O ciclismo, irmão. Tá maluco, velho. Essa razão... Fiquem longe do suco, ok? Beleza? Esse aqui é o Instagram dele. Quem quiser seguir, segue. Jesus, kid. Olha o tamanho desse cara. Titã. Cara! Jesus, Maria e José! Quem você pensa que é? O pé é grande? Eu acho que não! Gente, ele fez o super xandão e esse outro rapaz ficarem pequenininhos. Xandão... Ah, não tem nem como. O cara tem 2 metros e 4, porra. Tem mais ou menos a minha altura? 1,81. Não, é mesmo? Eu tenho quase 1,78. Quase 1,78. Beleza, ó. Essa foto aqui, por exemplo. É, aqui eu já tava na texto em gel, já. Salvador, Bahia. Um puta sói na cara. Lembrança de mais uma viagem muito especial. Farol da Barra, Basílica do Senhor do Bom Fim, Forte de Nossa Senhora do Monte Serrá, Pelourinho, Igreja de São Francisco, Elevador Lacerda, tomando sorvete de morango e manga. Xa, xandão! Quem você pensa que é? Um guia turístico, cara? Tô brincando, mas olha só. Ele e o grande amor dele. É muito bom, tem um grande amor. Olha o tamanho do braço desse cara. O tamanho dele é imenso. Ele não precisa mais que isso. Ele pode sim manter, ou pelo menos manter, boa parte desses ganhos com a texto em gel. E já tá... Espero manter aí. Vamos ver o que vai dar pra manter, né? Puta, mano, eu odeio tirar foto olhando pro sol, velho. A cara fica parecendo um baratoso. Fantástico. A melhor... Tenho esquecido o meu óculos de Top Gun. A melhor versão de nós mesmos é natural. Ô, sem brincadeira, velho. Sem brincadeira, ó. Não tem como, cara. Você vai tirar foto assim, bate aquele sor na cara, ela fala, ah, mano, para, velho. Para. Parece que tá tendo um ataque cerebral. A melhor versão de nós mesmos não envolve o uso do suco, não envolve levar agulhadas no bumbum, mas, obviamente, é uma decisão pessoal. Cada um, cada um, e todos são bem-vindos no canal Rodrigo Góes. Se você ama o suco, se você ama um baseball bat, seja o que você for, você é bem-vindo no meu canal. E aí, o que você achou do depoimento do Xandão? Comenta aqui embaixo. E você que está me assistindo, você usa o suco? Você faz amor com o suco? Ou você optou por seguir o caminho natural? I don't know. You guys tell me. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. God damn it, Super Xandão. Eu estou muito orgulhoso de você. Rodrigo Góes. Out! Tamo junto, Rodrigão. Obrigado aí, viu? Tamo junto. Deus abençoe aí que você continue fazendo esse excelente trabalho, irmão. Vamos pra cima, né? Vamos ver o que vai dar. O Super vai conseguir. Eu confio no meu potencial. O psicológico aqui é forte. Mentalidade de campeão sempre. Sem retroceder.